Anchor Alegre Anchor Alegre Anchor Alegre Anchor Alegre Anchor Alegre Ancho Alegre tu és o maior, és o melhor da Bahia Ancho Alegre tu és o maior, eu te adoro todo dia Ancho Alegre tu és o maior, és o melhor da Bahia Ancho Alegre tu és o maior, eu te adoro todo dia E festa boa manelito faz, já é festa de tradição As chogueiras estão queimando, e no ar se vê balões Tudo é belo, fica mais bonito, em homenagem a São João O salão todo enfeitado, e o maior forró do mundo é no Clube Jaqueirão É, é, é no Clube Jaqueirão, o maior forró do mundo é no Clube Jaqueirão É, é, é no Clube Jaqueirão, o maior forró do mundo é no Clube Jaqueirão É, é, é no Clube Jaqueirão, e eu já vamo lançar forró aí no Clube Jaqueirão Alô Maneli do Arrboro meu irmão, mas é nóis ai É, 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 queira queira um Mar50 Vamo chegar juntos, é na fazenda Rancho Alegre É, 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 é Clube Jaqueirão, é, 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 é Clube Jaqueirão